Presidente do comitê. É como se todo burburinho em torno de Brigitte Niborgue não tivesse diminuído. Há uma inquietação. Parte do Niborgue que perdeu o rumo. A polícia está no local. Niborgue é uma política diferente, talvez até uma pessoa diferente da mulher que nós conhecemos como primeira-ministra há 12 anos. A entrevista com você e a primeira-ministra já saiu e as fotos estão ótimas. Duas mulheres poderosas dividem o mundo entre elas. E daqui a pouco também receberemos a diretora de notícias da TV1, Katrine Fosmark. Você é especialista em Niborgue, eu espero. Petróleo na Groenlândia. Essa é uma possível crise climática. Prometi aos eleitores metas climáticas ambiciosas e eu não vou quebrar essa promessa. E eu não posso permitir que a minha ministra haja sozinha e lhe dê a sua própria política climática. E você não é mais a primeira-ministra, Vergitte. Olha só, vamos fazer um acordo. Se vocês sentirem que eu tô... Vocês me avisam, tá? Combinado. Valeu. Ou eu mudo de posição ou renuncio. Está me oferecendo petróleo da Groenlândia pra salvar sua carreira? Eu só queria saber o que você vai dizer pros seus eleitores. Você não é mais a mesma. Sou sim. Eu só me adapto às circunstâncias. Sabe com quem eu estou me juntando por sua causa? Estados Unidos, Rússia, China. A China não aceitará repreensão. Só acabe logo com isso, Vergitte. Esse trabalho é tão importante assim pra você. Você já foi primeira-ministra e sobreviveu. Ontem, a Rússia violou a soberania da Dinamarca. Quem nós respeitamos, hã? Aqueles que estão caídos no ringue sangrando enquanto o juiz está contando, mas que se levantam e continuam lutando. Você tá sozinha naquele bloco de gelo. E tomara que não derreta embaixo de você.